Fala pessoal, bora ver então a treta agora do Cauê e do Zelove, né? A Gisele e o Gui foram pegos ali no flagra, né? Escutando atrás da porta. E aí o Cauê meio que debochou da situação, né? Tá ironizando, falando que a galera ali tá cega, né? Não tá enxergando. Bora ver então esse momento. Deixa o joinha, se inscreva no canal, é muito importante a sua participação. A gente tá pertinho de bater a meta de 200 mil inscritos e mais de 70% da galera que assiste os vídeos aqui no canal não tá inscrito. Então confere, dá aquela força, não custa nada, tá bom? Bora ver o momento. Eu acho que vocês precisam fazer um exame de vista, que vocês viram tudo errado, tá? Vocês tem que falar com quem falou. Vocês envolvem todo mundo. E eu direcionei a palavra pra você? Eu tô direcionando pra vocês. Mas eu direcionei a palavra pra você? Mas eu tô direcionando, agora você tá direcionando pra mim, não tá? Então vocês é o... Mas eu tô falando pra vocês aberto. Se você faz um exame de vista, eu procuro um oftalmologista, coisa que você não é. Bom, Cauê, obviamente, tava deboteando algumas pessoas que não entendeu ainda, eu acho que ele tava ironizando, né? Porque ele nem viu a situação, ele nem, acho que nem viu, não sei. Ele tava lá pra dentro na hora que acontece, né? Talvez viu, não sei, porque as câmeras estavam cortando muito nesse momento, né? Tava indo pra Baia, enfim, não deu pra ver direito. Então, mas acredito, ele disse que tava lavando louça, que ele não viu nada. Então, sei lá. Também é difícil acreditar nesse tipo de gente, né? E, cara, a Gisele ficou meio que mal com essa situação, né? Porque ela fala, ela é a pessoa que fala que tem uns 30 e poucos anos tendo esse tipo de atitude. A galera tá desesperada, velho. Pra mim isso é desespero, completo desespero, né? Não é mais só pelo jogo, também tem a questão do desespero. Bora ver, então, os próximos passos depois disso aí. Já já a gente traz os melhores momentos, né? O burburinho que vai ter, porque vai ter algumas conversas relacionadas.